Arrubre Oh! Arrubre... Baixa! Baixa! Lá! Oh! Caramba! Baixa! À final delas! Já lá ainda Mátei os olhos abertos Devem estar escondidas alguns por aqui Não podem ter ido longe a pé! Deixa ver se o blindado é assim tão forte. Podemos chegar a lado nenhum com o blindado atrás de nós. Atencate à aérea! Vai com isto! Abaça-me!